E aí tá bom, e aí é tudo certo então, eu sábado, eu tenho alguma roupinha pra esse boneca aqui, acho que não, acabei de pegar ele né, não deve vir com roupa nenhuma, que legal mano, tem uma máscara, oh 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 oh, por que que ele tem uma fantasia de dia de los muertos, ele não é um brasileiro velho, oi, droga, malditos americanos fazendo coisa pra brasileiro E aí